Ela tá cavando minha bunda! Ela tá cavando minha bunda! Ai! Mano, velho! Parece pornografia, velho! Que coisa errada? Não, como iniciar a gravação? Bom, não sei, só sei que vai começar assim. Cadê a rola, mano? Ah, ué, consegui! Consegui, 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 consegui. Cadê a rola? Eu fiquei quase 10 anos. O bicho tá me pomendo. Achei! Eu tô sendo pornográfico. Brasers! Uba! Uba, uba, uba! Brasers! Uba! Caramba! Cô vem pra cá não, bicho, cê tá doidão! Viado, tô de mim? Você tá gravando! Tô gravando, moço, me deixa me ver aí, tá? Me deixa me ver. Deixa eu ser uma pessoa viva. Porque se eu não ser uma pessoa viva, eu vou ser uma pessoa morta. Eu não quero isso. Nossa, tô tendo assim, leu, velho. Chegou, meu. Corre, meu. Eu tenho a cenoura, eu não tenho medo de usar cenoura. Eu não tenho medo de usar cenoura. Eu não tenho medo de usar cenoura. Faz, faz, calma, faz, faz. Eu quero que ela cheire meu... meu... Não, não vai ser ela, não. Vai ser... Não, calma. Achei uma tesoura. Eu vou cortar. Eu vou cortar. O bicho vem atrás de mim. Corre, mãe. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Não, vem atrás de mim, mano. Sai. Eu vou cortar, eu tenho uma tesoura, eu vou cortar pra cara. Cara, meu FPS tá uma hora quarenta, outra hora sete. E aí, meu graça. Ai, Lusca. Tchau, mano. Zoom. Zoom. O Lucas também sabe usar o zoom, velho. Cara, que cagada que eu dei. Olha, eu tô vendo televisão. Ok? Volta, 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 volta. Ô, Juan, o que que eu ligo? Cara, eu não chamei... Vei, o Draco te ameaçou e chamou... E acompanhou. Nossa, eu não, eu não... Nossa. Deu um beijo no Draco e ele não ouviu. Que isso? Tá invisível. É, cara, ele usa hack. Ó, não, tira um vião, tira um ra... Ô, tira, 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 tira. Tira um hippie aí, mano, na moral. Nossa, mano. Eu me suicidei, mano. Eu literalmente cheguei no Juan e falei assim, me mata. Cadê o Juan? Eu quero mostrar um negócio pra ele. Juan, cadê você? Juan. Cara, o Juan é cego, velho. Tchau. Que lugar gigante, velho. Mano, esse lugar é gigantesco, velho. Eu tô com medo. Mano, esse lugar é gigantesco, velho. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Porra! É essa! Ai! Ah, não! Não, meu pesadelo, não! Que eu dei! Viu como é que eu falei que ia ter que dar mais medo? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Poxa, eu buguei. Mano, eu buguei. Eu buguei num bagulho aqui, velho. Ah, desbuguei, desbuguei. Ai, não! Para! 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 Pior que eu tô ligado. Eu tenho mais notícias para você, Luskas. Eu tenho mais notícias para você. Não, não. Você não fez isso. Eu tô com arma. E a bicha tá indo atrás de você. Cara, eu te já falei que eu te odeio? O fim do meu coração. Ou o fim do meu coração. Muitas vezes. A bicha vai destruir. A bicha vai proteger a nós. Caralho! 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 Ah, você está jogando? Ele tem muito... Corra! Eu gosto de vir pra ele Hã? Ih rapaz, voa! Ele não tem cega não Costa Lascou você! Você é uma gente que usa a chave azul, né? Carro amigo! Estou aqui amigo! Estou aqui! Seus problemas! Torre Dragon! Amigo! Vem! 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 Calma Draco! Draco! Tem outra arma aqui! Tem outra arma aqui! Pega pra ela! Ah buguei no bagulho! Usa! Usa Draco! Usa! Usa! Usei! 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 Vem! 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 Você vai sentar uma festa senona! Não! Venha você senta! Vai sentar uma festa senona! funded com os amigos! Vem! 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 Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vamos lá Vamos lá Pioado 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 Vai tomar uma bingola bem grande Flaguei Mano, onde é que usa a chave azul? Onde é que usa a chave azul? Do seu Pode fazer bonito, amigo Aqui, Draco, Draco, segue eu, segue eu, segue eu Meu Deus Você tá onde? Já que usa, já que usa chave azul Tô com a chave azul Aqui, Draco, ó Aqui, ó Aqui, ó Essa desgraça tá creche ali, hein? Há 47 anos Não me pegou ainda Para, para, para Para, para, para Para, para, para Cadê, cadê Volta, 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 volta Ai, eu buguei Ah, não Ué, você é muito cagada Corre, corre, corre Cara, o Juan aqui Mano, o Juan é muito cagada É muito cagada É muito cagada É muito cagada Tá ligado que ela me bateu já Eu já desperdiçou um negócio Deve ter esperado Tá bom, gente, deve achar outro em qualquer lugar De qualquer canto, deve achar outro Por que que tem um jacaré aqui, mano? É muito cagada Eu tô aqui Não, não, não Não morra Não morra Não morra Não morra Ali, Babu Ali, Babu Cadê? Eu vi de cara com ele na esquina Meu Deus Ai, ele soltou a trap Essa trap loucona no caramba Tá trap retardado Ai, ai, ai Oh, Vasco ganhou Oh, Vasco ganhou Eu tô entrando, tá vindo, tá vindo Oh, Vasco ganhou 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 Oh, tu, Botafogo O cara nem sabe quem é Vasco, velho Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 desce, desce Não, eu tô assim Isso, garoto, grande garoto Grande homem Será que acontece alguma coisa? Não Cara, ele tá muito laguinho Mano, você do lado, tu buscas Cara, tu buscas Amigo, amigo, vai lá, vai lá no negocinho Vai Amigo, tem uns dois minutos, vem amigo Amigo Amigo, quer ser você, amigo Amigo Meu cu tá muito acedinho agora Não, calma Animal de três, pá Oi, Juan Vasco, pô Vasco, pô Viva Vasco Bora, Vasco, bora Cara, o Vasco tava saindo Aqui, aqui, Draco Não Calma, 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 calma Cara, se o Juan fosse um pouco mais rápido Aqui, 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 aqui Peguei Peguei, peguei Isso Vamos pro outro, vamos pro outro Tem outro desse que a gente precisa sa... O bicho, o bicho, o bicho O bicho, o bicho, o bicho, o bicho A gente tá chegando, a gente tá chegando Eita, eita, eita Ó a trap, é o trap Meu, meu Bahia Ó, faz assim, ó mano, é só fazer assim Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó Pegou, pegou, pegou Lascou a mão Chupa, chupa Chupa A minha patria Seu mundo, a minha patria Seu posto A minha patria Cara, eu não tô nem aí, se eu for ganhar Quem eu queria pegar, eu já peguei Só isso, quer ver? Juan, pode vir Cara, eu tô grande Ah, mano, você usou o poder do Desgraçado Quem eu queria pegar, eu peguei Eu tenho uma estratégia, Juan Eu tenho uma estratégia O nome da estratégia?